O Carioca gosta de ficar à vontade, sentar num bar e se sentir em casa, sabe? Não temos televisão, não temos música, não temos futebol. Aqui a gente quer que as pessoas se sintam bem, conversem, se sintam à vontade, comam bem e bebam bem. Um grande diferencial da adega é o nosso balcão de 7 metros de comprimento, com 55 petiscos expostos, mais um 100 número que saem da cozinha, chegando a 100 petiscos. E normalmente é premiado como o melhor ou o mais bonito ou o mais gostoso balcão do Rio de Janeiro. A casa sempre teve uma especialidade de frutos do mar, receitas portuguesas, receitas espanholas, que é um serviço de tapas, um dos primeiros serviços de tapas do Rio de Janeiro, de equipe de passagem. Dentre essa infinidade de petiscos que nós temos aqui, grandes campeões de venda, parte dos frutos do mar, o polvo, o bacalhau, temos salmão defumado, temos adoc, temos receitas que levam vieira, como a Pérolas do Mar, temos nosso tradicional alho. Todo mundo chega e fica curioso. Às vezes fala, alho, mais alho, tira gosto? Aí prova e gosta, entendeu? Não há como não gostar. Se você não gosta de um, com certeza você vai gostar de outro. A adega é de 1957, é difícil você ver a adega vazia, você não vê a adega vazia. A variedade de petiscos aqui é um processo inconfundível. Você não encontra no Rio de Janeiro, talvez fora do Brasil. Em 12 de dezembro de 2012, a adega pérola foi tombada como patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. E isso é muito interessante para manter a história, manter a cultura, essas casas antigas da cidade do Rio de Janeiro. Beba do samba Beba do samba Beba do samba Beba do samba Beba do samba, beba do samba